olá pessoal tudo bem estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês a mudança que teve no número da conta do nubank mas antes de tudo peço para você se inscrever deixe um like no vídeo para ajudar o canal certo estou aqui com minha conta do nubank aberta no aplicativo veja aqui que mudou alguns números tem a agência tem uma data em um mês e vários números teve uma atualização aí tá um pouco confuso mas vou mostrar para vocês onde você vê o número da conta do nubank você vai clicar em depositar e você agora vai clicar em TED e DOC está aqui pessoal agência certinho conta bem certinho o seu CPF e o nome do banco que é nubank certo no próximo vídeo falando sobre o nubank eu vou explicar a vocês sobre essa mudança o porquê e como vai ser certo mas por enquanto você pode usar normalmente os seus dados para depósito e receber transferência certo está aqui agência conta para você usar normalmente certo eu vou fazer mais uma vez aqui para vocês veja que está um pouco confuso essa numeração mas aqui eu explico depois para vocês você vai clicar em depositar você vai clicar em TED e DOC e vai aparecer aqui os dados da sua conta a como agência conta o seu CPF e o nome do banco e daí por diante você pode usar normalmente sua conta certo vou ficando por aqui até mais tchau tchau